A análise dos conceitos fundamentais da teoria do direito nos leva a perceber no conjunto das normas jurídicas uma fluidez muito grande. As normas não são estáticas no nível de que elas sempre são as mesmas, elas surgem em variados momentos, há uma constante produção normativa, as normas também acabam em determinados momentos, de tal sorte que se possa dizer agora de um conjunto de conceitos acerca do próprio direito, da teoria geral do direito, que é este conjunto da dinâmica jurídica. Portanto, neste momento é preciso pensar como surgem normas, como acabam as normas, quais as relações internas, portanto, entre essas normas, dado que também operamos num nível sempre de conjunto normativo, e não apenas de normas em específico ou insígnios. A primeira pergunta é sobre as fontes do direito. É assim que o jurista e a teoria do direito tradicionalmente falam sobre a origem normativa, como são produzidas as normas jurídicas. Tradicionalmente, nós temos na sociabilidade, na sociedade capitalista, nesse tipo de sociabilidade que é o nosso, nós temos uma forma padrão e eminente de produção das normas jurídicas. Nós reservamos ao Estado a produção normativa, de tal sorte que, então, não advém de fontes diretamente sociais. Esta confecção das normas jurídicas advém dos poderes do Estado. E, tradicionalmente, nas sociedades contemporâneas, é dado também dentro do Estado, na sua divisão de poderes, é dado ao poder legislativo a proeminência desta produção normativa, mas, claro, todas as sociedades, mesmo divididas em poderes, perpassam por todos esses poderes a produção normativa. Os poderes executivos, eminentemente, também produzem normas. Os poderes judiciários fazem normas, produzindo-as nos casos concretos, mas é o poder legislativo que se reserva, tradicionalmente, este poder principal de produção normativa. Isto é o modo pelo qual nós chamamos fontes do direito na nossa sociedade contemporânea. Lembrando que estas fontes do direito não são abertas como criações do nada que venham a fazer os poderes do Estado. Obviamente, estas fontes do direito refletem produções, relações, refletem condições materiais de reprodução, inclusive, dos vínculos, das interações, da própria concretude da sociedade. Então, é porque a sociedade tem tais parâmetros, tem tais conflitos, tem tais níveis de exploração e dominação, que isto se reflete em normativas jurídicas estatais, de tal sorte que o direito normativo não cria a realidade social, ele espelha, ele modula, ele contorna, ele tem uma série de interações possíveis em face desta mesma realidade social. Então, não é uma fonte do direito tomada no sentido de criação inicial, como se fosse aquele desenho pelo qual a sociedade irá existir, mas é um desenho sobre esta mesma sociedade. Os juristas tradicionais, mais tradicionais, dizem, teoricamente, que além da norma jurídica, há fontes subsidiárias do direito, como se fossem princípios gerais do direito, como se fossem costumes, como se fossem princípios aqui de moral, princípios de equidade. Estas formulações são mais dadas ao plano de um certo moralismo, de uma certa valoração social, que seria aqui subsidiária da própria criação das normas jurídicas. Claro, além deste plano de moralidade, de ideologia, existem aqui parâmetros diretos que fazem com que a sociedade espelhe a criação normativa. Mas o fundamental da técnica jurídica contemporânea é que a norma jurídica seja formulada pelo Estado, de tal sorte que o justipositivismo acaba sendo o imediato, o plano que se apresenta na face mais próxima da vida, da utilidade técnica do direito, é exatamente o direito positivo que se revela como construção estatal da própria norma jurídica. Muito bem, então é o Estado que cria a norma de modo mais eminente por meio de atos de vontade dos legisladores. Isto faz com que, havendo competência dada por norma jurídica, um legislador a quem compete criar um certo conteúdo normativo, ele então faz este ato de vontade, por meio de um ato de vontade ele cria esta outra norma jurídica. Seria uma sequência de que uma norma jurídica permite com que haja legislador ou aquele que venha normatizar determinada circunstância. Ele, permitindo por meio de uma competência, permitido por meio de uma competência desse respaldo normativo, mediante um ato de vontade, cria outra norma jurídica. Hans Kelsen propõe que se leia esta sequência da criação das normas jurídicas, dizendo que uma norma permite um ato de vontade do legislador que cria outra norma e que, por sua vez, numa cadeia que pode se estender por muito, também dá ensejo a novos atos de vontade, de tal sorte que uma norma sai da outra norma mediante atos de vontade daqueles que têm competência para produzir estas novas normas. Estas são as fontes que criam normas jurídicas. Mas também essas normas jurídicas, embora elas sejam postas na nossa vida social, quase sempre presumindo uma estabilidade, portanto uma perenidade, elas também podem acabar, elas também podem ser pensadas aqui em termos de seu perecimento. Sendo a modalidade mais conhecida e mais importante deste perecimento, a revogação. Se uma norma é saída da outra norma, é também, em geral, outra norma que revoga esta mesma. Portanto, uma norma quase sempre é posta para um plano de perenidade e quando já não é mais suficiente ou interessante na realidade social ou para a realidade do próprio plano normativo estatal, esta norma é revogada por outra norma. Então, nós dizemos que uma norma cria outra e uma norma revoga outra no plano geral daquilo que talvez seja o mais tradicional, mais reiterado ou mais dado naquilo que é produção e perecimento das próprias normas jurídicas. Lembrando que quando uma norma revoga outra, nós evitamos aqui um efeito de repristinação. Isto quer dizer, nós abominamos que esta norma que eventualmente tenha existido e que tenha revogado outra, não é porque revogamos esta que esta outra voltará a ter validade. Então, nós simplesmente andamos para frente em termos de revogação de norma, nós nunca retroagimos para normas do passado. Sempre pensando aqui em termos de normas futuras, de ausência de norma para tal caso ou de norma que se sobrepõe a outra para estes mesmos casos. Mas lembrando também que o perecimento das normas não necessariamente é apenas por meio de revogação, ou seja, uma norma revogando outra, também há elementos como a caducidade, que faz com que este elemento faz com que uma norma jurídica, o âmbito pelo qual ela existe, deixe de existir. Por exemplo, um caso de calamidade pública, acabada a calamidade, portanto, caduca a norma que diz respeito àquela circunstância, mas nós também temos na nossa realidade normas que perecem por desuso. Então, um determinado fato, uma determinada dinâmica da vida social que entra em desuso, as normas que correspondem a isso, podemos dizer que também tendem a um certo perecimento e ainda temos a hipótese dos costumes contra a legem, ou seja, costumes negativos. Então, a norma dá uma diretriz e os costumes sociais agem em sentido contrário, de tal sorte que isto tenderia, aqui sociologicamente, a uma espécie de perecimento normativo. Muito bem, aqui está a dinâmica do direito e das normas jurídicas, naquilo que diz respeito às suas fontes, à sua origem, e naquilo que diz respeito ao seu perecimento. Tratando ainda deste conjunto das normas jurídicas, alguns ferramentais são fundamentais para lidarmos com todo este conjunto do direito, com toda esta sistematicidade, da pluralidade das normas jurídicas e determinados atributos que nós damos às normas são aqui de grande, de crucial importância para a compreensão teórica e também para a vida cotidiana do afazer jurídico. Falo dos conceitos de validade, vigência, vigor e eficácia. Esses quatro conceitos que explico, com os quais trabalho no livro de introdução ao estudo do direito, são conceitos fundamentais da teoria do direito e da prática do jurista. O mais importante dos conceitos é o de validade. Validade, a todo momento, o jurista, o teórico do direito, o estudante de direito, vão falar sobre normas válidas, normas inválidas. Este atributo que se dá às normas é fundamental em toda a existência da vida jurídica. Validade é um conceito relacional. É impossível observar uma norma só ela e tentar dar a ela o atributo de válida ou inválida. Para falar se uma norma é válida ou inválida, é preciso necessariamente relacioná-la com outras normas. E este relacionamento se faz ou com normas do mesmo escalão hierárquico ou, principalmente, de modo eminente, mais especial, com as normas de escalões hierárquicos superiores. Então, a validade é um conceito relacional, uma norma é válida, porque normas aqui eminentemente superiores hierarquicamente lhe dão esta condição de validar. Como neste ferramental técnico de manejo do direito, a Constituição é o ápice da própria organização desse conjunto normativo, é a Constituição que vai dar validade a todo conjunto de normas que está abaixo dela própria, de tal sorte que nós também dizemos da validade, quando está referenciada a Constituição Federal, nós dizemos de uma norma jurídica que ela possa ser, na sua validade ou invalidade, que ela possa sofrer o atributo aqui de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Se uma norma jurídica está obergada pela Constituição, ela é válida porque é constitucional. Se ela não está obergada por este conjunto da Constituição, então ela é inválida porque é inconstitucional. Lembrando também que a validade não é só em relação à Constituição, é também em relação a outras normas do conjunto normativo. Então, quando nós referenciamos uma norma jurídica com uma lei, nós podemos dizer que se esta norma está albergada pela lei, ela é legal, e se ela não está albergada pela lei, ela é ilegal. São as múltiplas atribuições que se podem dar a uma norma jurídica, olhando para aquelas normas superiores que lhe dão respaldo neste conjunto normativo. Quando se observar a validade, este é um atributo relacional, não se extrai este atributo da própria norma, só de outras que lhe dão tal característica, que lhe dão tal condição, esta validade é sempre pensada em dois planos, no plano formal e no plano material. Insisto com isso no meu livro de introdução ao estudo do direito, a validade formal é aquela que observa os trâmites de criação daquela norma jurídica, então há sempre normas superiores ou de mesmo nível que estão determinando como serão criadas novas normas, quais são as competências, como se deve constituir uma norma jurídica, quanto deve ser a votação de uma determinada casa legislativa, quantos votos deve haver para que uma norma possa ser validada, criada de modo válido, quais são os trâmites devidos a isso, inclusive quais são aqui os atributos pelos quais uma certa casa legislativa pode inclusive falar acerca de tal norma. Então eu diria que nós temos uma validade que é do plano formal, esta validade formal vai dizer respeito aos trâmites, se cumpriu os trâmites previstos por outras normas jurídicas, se uma norma cumpriu todos esses trâmites, ela é válida aqui no plano formal. Mas ao mesmo tempo, não basta ser simplesmente validada no plano formal, também é preciso que uma norma seja válida no plano dos conteúdos, então aqui falamos de uma validade material. Uma norma jurídica para ser válida, ela precisa ser válida no plano formal e material, nos dois planos ao mesmo tempo. E no plano material nós vamos observar que determinados conteúdos, que outras normas de mesmo nível ou de nível superior, já tenham legislado a respeito, já tenham modulado horizontes a seu respeito, estes conteúdos, estes temas, devem ser respeitados pelas novas normas, ou pelas normas que estão aqui em escalão hierárquico abaixo, portanto elas não podem se insurgir contra conteúdos, contra diretrizes, contra matérias que já estão estipuladas anteriormente. Quando nós temos normas que dizem que, por exemplo, o município pode legislar sobre tributos como o IPTU, este conteúdo que é direcionado à legislação dos vereadores em um município, ele modula quais são as possibilidades dentro destas normas. E, portanto, o vereador não pode legislar sobre conteúdos de imposto de renda, por exemplo. Existe uma modulação de validade das normas que vai pelo plano formal, criação normativa, outras normas se referem aos procedimentos de criação de uma norma, e também validade no plano material, que é o mérito, que é o conteúdo, que é o objeto desta mesma norma jurídica. Assim se dá a validade, a validade é uma qualidade relacional para dizer que uma norma é válida, ou eventualmente válida também legal, ou também eventualmente válida constitucional, é preciso observar outras normas de mesmo grau, ou grau superior, que lhe dão modulação, que lhe dão esta salvaguarda, que lhe dão, portanto, respaldo para que esta norma abaixo possa existir. Junto com isto, o conceito de vigência. Enquanto validade é um conceito relacional, que diz respeito ao albergue de uma norma por outras do ordenamento, por outras do sistema, do conjunto das normas jurídicas, vigência diz respeito a tempo, não a relação de norma com outra, mas fundamentalmente com tempo. Uma norma jurídica já válida não necessariamente começa a produzir efeitos logo no dia de sua validade, de sua promulgação, de sua publicação em diário oficial. Pode acontecer que uma norma já promulgada, já válida, ela tenha um prazo para que comece a produzir efeitos. Eventualmente, quando a norma é bastante complexa, se espera que a sociedade tenha mínimo tempo de conhecimento, de entendimento, de estudo acerca dessa norma, para absorção, inclusive, das suas diretrizes. Nós damos um tempo, a partir da validade da norma, a partir da sua promulgação, para que comece a produzir efeitos. Então, nós vamos dizer que quando começar a produzir efeitos, isto aqui é um critério de tempo, nós estamos começando a vigência desta norma jurídica. A validade e a vigência, portanto, são qualidades, são atributos das normas jurídicas que não se confundem. Um é o albergue em relação a outras normas do conjunto normativo. O outro conceito, que é o de vigência, é o tempo a partir do qual começa a produzir efeitos. Quase sempre, os legisladores, quando promulgam normas, declaram nas normas jurídicas que elas têm uma produção de efeitos a partir do momento em que são promulgadas. Portanto, as normas teriam aqui uma produção de efeitos imediatamente, e a partir daí a vigência seria imediata. Mas também há casos em que esta vigência se estende, o Código Civil do Brasil, quando foi promulgado a nova legislação, o novo Código Civil do Brasil, houve um prazo para que a vigência deste novo Código começasse a produzir efeitos de um ano. Neste um ano, nós dizemos que há, é uma expressão em latim, uma vacácio legis, uma vacância da lei, de tal sorte que neste prazo a norma já é válida, porque está promulgada, corretamente está albergada no conjunto das normas jurídicas, mas não começou a produzir seu efeito. A vigência, portanto, diz respeito não à relação com outras normas, mas diz respeito ao tempo em que começa a produzir efeitos. Um outro conceito, também fundamental da Teoria Geral do Direito, para lidar com as normas jurídicas e com o conjunto das normas jurídicas, é o conceito de vigor normativo. E o vigor não diz respeito nem à relação com outras normas, e também não diz respeito ao tempo, embora pareça para aquele que lida com os conceitos, para aquele que está trabalhando com os conceitos, que ele tem alguma intimidade com o conceito de tempo. Mas não é a isto que se refere o conceito de vigor. Vigor remete à origem da palavra, quer dizer, força. Vigor é força da norma. Uma norma começa a produzir efeitos, ela é válida, ela já está em vigência, e todos os casos que incidem, para os quais há incidência dessa norma jurídica, esta incidência nos casos é o vigor da norma. Portanto, quando nós damos aqui uma certa normativa, que fala sobre determinados casos, e a partir do momento em que esta norma já é vigente, esses casos começam a existir, e começam, portanto, a ser julgados, a ser constituídos, a ser envolvidos pelas diretrizes normativas aqui postas, nós dizemos que há o vigor da norma jurídica. O que ocorre é que uma norma jurídica pode perder a validade e automaticamente, então, perde a vigência. Outra norma pode ter revogado esta norma, mas casos que tenham sido jungidos, acontecidos, contratos que tenham sido feitos sob vigência desta norma velha, estes casos podem demandar conflitos que muitas vezes descambam no poder judiciário. Neste caso, um conflito advindo de um fato que existiu ao tempo de uma norma que tinha tal validade, de uma norma que depois foi revogada, estes conflitos havidos naquele tempo podem, eventualmente, ser julgados muito tempo depois, quando esta norma já foi invalidada, porque foi revogada, e, portanto, esta norma perdeu a vigência. Um fato acontecido num certo tempo, com a revogação da norma, ele pode ser julgado mediante essas demoras do poder judiciário, mediante conflitos mais variados, ele pode chegar à tona para ser julgado muito posteriormente. Nós dizemos, então, que em determinadas circunstâncias, este julgamento que o poder judiciário vem a fazer de um fato ocorrido sob vigência e validade, portanto, de uma lei velha, este fato será julgado conforme a lei velha, conforme a norma anterior. Neste caso, o vigor, ou seja, a força da lei velha, acompanha o julgamento deste caso, ainda que a validade e a vigência já tenham acabado. Nós já estamos em outra norma, com a validade de outra norma, a subvigência de outra norma, e o vigor da norma velha continua para poder julgar aquele caso. Então, o vigor seria uma força que, ainda que a validade e a vigência se façam aqui, já tenham acabado. O vigor busca o julgamento dos casos dados na vigência da norma e vai até lá para fazer com que aqueles fatos sejam julgados conforme a lei velha. Claro, esta modulação do vigor não se dá de modo absoluto. Eu lembro em casos, como por exemplo, do direito penal, no qual nós temos uma lei nova, mais favorável ao réu do que uma lei velha. Nesses casos, se perde o vigor da lei velha. Então, quando um caso for julgado posteriormente, embora o crime tenha sido realizado sob vigência da lei velha, não haverá o vigor da lei velha para incidir sobre o julgamento, porque nós já temos aqui lei nova e a lei nova é mais favorável ao réu. Esse conceito de vigência, quando vai para além da norma, para além de sua validade, sua vigência, quando vai produzir efeitos muito tempo depois, nós também damos ao vigor o nome de ultratividade. Portanto, este passar para além do tempo de validade e de vigência. Para retomarmos, validade é um conceito relacional, precisamos olhar outras normas para saber se aquela é válida. Vigência é um conceito temporal, tempo no qual esta norma produz efeitos e vigor é a força de jungir os casos àquela diretriz normativa, seja no tempo dela de vigência, ou seja, posteriormente ao tempo de vigência, em determinadas circunstâncias desses mesmos casos e do relacionamento entre as próprias normas jurídicas. Quero falar agora de um outro conceito que vem sempre em conjunto com validade, vigência e vigor, mas tem natureza distinta desses três conceitos normativos anteriores, que é o conceito de eficácia. Nós dizemos que uma norma é válida, nós dizemos que uma norma é vigente, portanto ela pode aqui produzir efeitos na realidade, ela teria vigor para jungir casos às suas diretrizes, mas, eventualmente, nós podemos dizer que a sociedade ignora esta diretriz normativa, ela não se estrutura a partir do horizonte proposto pela norma jurídica, de tal sorte que nós diríamos que esta norma, mesmo válida, mesmo vigente e mesmo tecnicamente com um atributo do vigor, ela não é eficaz. A eficácia, em diferença dos três conceitos anteriores, é um conceito sociológico, não é um conceito advindo da própria estrutura normativa. Nós dizemos, em certas ocasiões, que normas não pegam na realidade social, então, dizemos aqui que as normas são ineficazes. Mas é também importante separar, e aponto isso no meu livro de introdução ao estudo do direito, é preciso que nós separemos a eficácia em alguns aspectos. A eficácia pode ser pensada num nível técnico, quando nós falamos que existem estipulações normativas, existem instituições no Estado, dentro do Poder Judiciário, dentro do campo da vida pública e da vida social, que fazem com que uma norma jurídica válida, vigente, possa, então, ser eficaz. Nesse nível, nós estamos falando de uma eficácia no plano técnico, uma eficácia normativa, aqui tomada no nível da constituição, da existência na sociedade, dessa mesma norma. Mas é também preciso pensar que a eficácia pode se desdobrar como uma eficácia social. E aí estamos falando de efetividade. O que vem a ser isto? Podemos falar que uma norma jurídica, embora ela esteja plenamente válida, ela é ineficaz socialmente, porque é inefetiva. Ou seja, ela não se apresenta com qualidades, com interações sociais tais, que as pessoas, nos seus vínculos, que a sociedade, na sua múltipla relação de vínculos, se estabeleça ou então se submeta aos ditames dessas mesmas normas. Então, aqui, neste caso, nós temos uma ausência de efetividade no plano desta eficácia. A norma jurídica, ela não consegue transbordar para fazer vincular-se à realidade. Lembrando que, nesses casos de ineficácia, nós não vamos dizer com isto que a norma seja inválida. Atributos de validade, de vigência e de vigor são atributos referenciados por circunstâncias do próprio contexto das normas jurídicas, enquanto o conceito de eficácia, de eficiência, todos esses conceitos que estão relacionados ao plano da efetividade são conceitos sociológicos. Esses conceitos sociológicos não vêm aqui a abater, não vêm a negar o plano técnico normativo dos atributos das próprias normas jurídicas. dos atributos. Vamos lá.